Todos os dias pessoas me mandam mensagens dizendo que tem um projeto, tem planos de ser motorista de caminhão, motorista de pesados em Portugal. Eu sempre digo o seguinte, você sabe o que precisa para pôr em prática esse projeto? Você está disposto a passar pelo processo para viver o propósito? Esse processo, existem vários pontos a serem analisados porque é um processo que precisa ser feito direitinho para que você alcance aí o êxito nesse seu projeto. E aproveitando que nesse momento eu estou aqui na fronteira entre Portugal e Espanha, aqui na fronteira de Quintanilha, próximo à Bragança, nós vamos bater um papo. Desse lado que eu estou é Portugal e do lado de lá da ponte é Espanha. E é para lá que nós vamos batendo um papo. Aquela parada básica aqui para fazer o pip stop pip stop E aí E aí Terminando de cruzar a ponte Já estamos em terras espanholas Já vamos avistar a placa de Espanha Pronto, estamos na Espanha O principal ponto do processo é a paciência Porque a paciência, sua paciência será atestada no nível máximo Você sendo imigrante, vindo de outro país Você vai ter que, primeiramente em Portugal, se legalizar Se legalizar de que forma? Através do título de residência Vindo com um visto de trabalho, de procura de trabalho Algum visto que te permita ter o título de residência Ou se você tiver dupla cidadania Através de familiares Pai, mãe, avós Então você pode ter cidadania Alguma cidadania europeia Tendo a cidadania Você já está com o processo um pouco mais adiantado Porém, nem tanto assim Porque o primeiro passo desse processo todo é a legalização Você precisa estar legalizado Por que, Márcio? Para você trocar a carta de condução do seu país Aqui quem me assiste, muitos capo-verdianos Angolanos Moçambicanos Acho que é moçambicanos Ou moçambiquenhos Acho que é moçambicanos Então, a galera aí de países, da comunidade Da língua portuguesa Lógico Fora Brasil Então Quem vem com CNH Carta de condução De outros países Precisa, para efetuar a troca Pela carta de condução portuguesa Está legalizado Então você está legalizado sempre de que forma? Ou através de um título de residência Ou através de cidadania Esse documento Que é o documento de legalização Sem ele você não faz nada Ele já não é nem rápido para ser tirado Pode levar aí Três meses, seis meses Ou até mais Depois Qual é o próximo passo? A carta de condução Qual a principal ferramenta de trabalho Do motorista? Carta de condução Sem carta De motorista Você Não pode exercer a profissão Então As cartas dos países Que eu citei aqui Que pertencem A CPLP Podem ser trocadas Por cartas portuguesas Mas isso É bem claro Que fique entendido Que não quer dizer Que você vai Trocar E vai receber uma carta Igual a que você tem No seu país de origem Mas Marcio Eu não posso ser motorista De caminhão Ou de ônibus Auto carro Em Portugal Com a minha CNH Do Brasil Ou a carta de condução Da Angola De Angola De Cabo Verde Não Para trabalhar Em pesados Você tem que Fazer Ter a troca De carta Ter a carta De condução Portuguesa Olha a linguinha Desse Stop Trans Esperou Então Você não pode trabalhar Como motorista profissional Em Portugal Com cartas De outros países Fora Aqui Portugal E essa Troca da carta É que demora Pessoal Dentro desse Processo Todo Até você se tornar Motorista É o maior prazo Que tem É a carta De condução Tem gente aí Mais uma vez Deixe nos comentários Quem estiver esperando A carta De condução Tem pessoas Que estão Há oito meses Nove meses Dez meses À espera Tem pessoas Que a carta Demorou um ano Para chegar Então você coloca aí Que você demorou Alguns meses Para se legalizar No país Depois É Mais oito meses Para ter a carta De condução Quanto tempo Já estamos falando aí Nada nada Um ano Um ano E dois meses Depois Tem o curso Can Que é o curso Obrigatório Que é isso Márcio Cuscan Aqui no canal Tem vários vídeos Explicando Pessoal Quem chega recente Aqui no canal Vai dar uma maratonada Nos vídeos Anteriores Eu tenho vídeo Sobre tudo Que se refere A profissão de motorista Em Portugal Na Europa Geral Aqui tem vídeo No canal Tem vídeo sobre tudo Tô sempre reforçando As informações Mas se vocês pesquisarem Aí no canal Tem informação Sobre todos os assuntos Então o curso Can É um curso Obrigatório Para trabalhar Com caminhões E também Com ônibus Com autocarros Para você fazer Esse curso Só Tendo já A carta De condução Portuguesa Posso fazer Com a CNH Do Brasil A carta de condução De Angola Do Cabo Verde Não Precisa ter Carta de condução Portuguesa Para fazer curso Can E também Automaticamente Está legalizado No país Esse curso Can A formação Dele demora Um mês Só que até você Agendar a prova Coloque aí Dois meses Entre Agendar Fazer o curso Agendar a prova Olha Só aí Por baixo Das minhas contas Já está indo Um ano E três meses Um ano E quatro meses Correndo tudo Dentro Dentro dos prazos Né Aí tem Cartão tacógrafo Que é um cartão Obrigatório Para pôr no tacógrafo Mas isso aí Até não demora Tanto Então vocês entendem Esse projeto Março Eu tenho um projeto Então Mas esse projeto Você está disposto A encarar Todos os desafios Que vão vir Pela frente Por esse projeto Então me procuram Né Me mandam mensagem Pessoas Que não tem experiência Querem Se tornar Motorista Pessoas Que já tem experiência Para as pessoas Que já tem experiência É mais complicado ainda Por quê Porque Como que você Né Está pensando em ir para outro país Trabalhar Na profissão Que você já exerce Você já está ali Exercendo a profissão Está trabalhando com caminhão Com ônibus Seja lá Como que for Como é que você vai Para outro país Esperar ali Um ano e meio Dois anos Para exercer A profissão Que você já exerce Mas Você tem que entender Você está mudando De continente Você está mudando De país Né De Toda uma esfera Que envolve Leis Documentações Né Portugal está inserido Dentro da União Europeia A União Europeia Não vai permitir Que condutores De outros países Circulem por dentro Aí Né Mesmo que Portugal Aceitasse Eu recebo também Muita mensagem assim Pô Marcio Portugal precisasse Assim de motorista Facilitava Pessoal Não pode Portugal não pode Facilitar Tanto A questão de documentação Assim Virar Como se diz A casa da mãe Joana Por quê? Porque Portugal Tem que se reportar A União Europeia Tudo que Portugal faz Precisa se reportar A União Europeia E a União Europeia Não vai aceitar Condutores De outros países Sem a documentação Exigida Na União Europeia Porque Todos os outros países Membros da União Europeia Tem os mesmos documentos Né Cada país Na Espanha O CAN Se chama CAP Na Itália Ticutil Uma coisa assim É um nome engraçado Mas todos Tem o mesmo sentido Né Carta de condução É padrão É igual O cartão Tacógrafo Também Todos os países Usam Cartão Por quê? Porque é uma norma Da comunidade europeia Da União Europeia Então Não é uma questão De Portugal Atrapalhar A vida Ou não Né O fato é O seu projeto Depende desse processo E pra você Conseguir vencer a etapa Você tem que estar ciente Dos prazos Desse processo Por isso Que eu sempre estou batendo Nessa tecla Aqui no canal Você tem que estar disposto A Ficar pelo menos Aí De um ano e meio A dois anos Fora Do transporte pesado Todos os dias Eu recebo Essas mensagens Pessoas Frustradas Né Com os prazos Desanimadas Né Querendo desistir E ao mesmo tempo Recebo Mensagens De pessoas Que estão Nos seus países Ainda de origem Despertaram agora Essa vontade De De vir pra Portugal Exercer a profissão Mas ainda Estão muito Perdidas Nessas questões De documentação Muitos colegas Por exemplo No Brasil Tem muita experiência Às vezes O cara fala assim Márcio Como é que eu faço Pra chegar aí E conseguir um trabalho Eu tenho Dez anos De experiência Em carreta Em bitrem Trinta metros Nove eixos Aí É difícil Eu explicar Pro colega Que não está ligado A experiência Está ligado A documentação Esse projeto Não está ligado A ter ou não Experiência Eu sempre falo Que a experiência Vem em segundo plano Ela é importante Mas ela vai ficar Pra depois Primeiro Você vai ter que comprovar Documentos Pra depois A sua experiência Ser válida Aí muitas vezes O cara fala Pô Márcio Mas aí não Pô Eu Sou nego Véio Sou nego Véio No trecho Piloto aí De nove eixo Eu vou Pra Portugal Pra demorar Dois anos Pra pegar Num caminhão Né pessoal É Por isso A intenção Desse vídeo Pra vocês Entender Que existe Um processo De documentação Esse processo Não tem como Pular ele Adiantar ele Tá São prazo Tudo que envolve Burocracia É complicado Chegando aqui Na comunidade De Alcanheces Hoje a polícia Não tá aí Sempre param aqui Então Hoje o sol Tá de rachar Pessoal Aí muitas vezes A galera Vê esses prazos E fala Ah Márcio Você tá louco Eu não vou passar Por isso não Eu não tô disposto A passar por isso E tá tudo bem Sabe É Às vezes Mais vale A pessoa Saber do processo Todo Antes Né De investir dinheiro Antes Antes De investir Tempo Antes De cruzar Um oceano É Do que Depois Que já investiu Tudo isso E E ver Que a coisa Não anda Como pensou Que ia ser Né E aí Já Já foi Já investiu Tempo Dinheiro Tudo Por isso Que aqui no canal Eu sempre Falo É Pessoal Às vezes Já Teve uns Haters De vir assim Ah Você Conta real Você fica Fantasiando Pra Pra galera Né Vendendo Um sonho Pessoal Mais claro Mais claro Do que isso Que eu estou Falando aqui Olha Você Não interessa Quantos anos Tenha de experiência Até você Se tornar um motorista De caminhão Em Portugal Vai demorar De um ano e meio A dois anos Quer dizer Só aí Eu espero que Isso entre Na cabeça De todos Né E entenda Que tem Que tem Esse processo Então Não tem Nada De vender Sonhos Não tem Nada De De camuflar E depois Disso tudo Marcio Vale a pena Gente Eu também Não sei Sabe Isso aí É muito Subjetivo Eu ouvi dizer Que motorista Em Portugal Ganha muito Mal Marcio Pode ser Que sim Quando eu falo Salários Aqui também Pessoal Credo Só isso Não vale a pena Não Sofrimento Não sei Quanto tempo Esperando documentação Para depois Ganhar Só isso Mas é pessoal As coisas As coisas São como elas são O que eu passo Aqui É a minha rotina De trabalho Mostro A característica Do transporte Pela Europa Mostro Imagens E falo Sobre Essas situações Agora Eu não digo Aqui que é A melhor coisa Do mundo Né Para alguns Pode ser Para outros Não Se o intuito É É money Easy money Money Rápido Talvez Né Não é o caso Então assim O que eu passo Aqui É a realidade Em termos de Prazo Documento Por isso Esse vídeo É Um vídeo Sobre O projeto Projeto Motorista Em Portugal Você Tem um Projeto Tá disposto A passar Por todo Esse processo Que eu citei Mas Marcio Mas se eu fizer Gente Os prazos São esses Que eu falei Principal documento Se legalizar No país Mas Com cidadania Não é mais rápido Talvez Não Porque a carta De condução Demora Tanto Para quem Tem cidadania Como demora Para quem Tem título De residência Então não quer dizer Você rebaixa Caminhão Desse Perca tempo Veja Veja se isso Veja se isso é Para você Veja se vale A pena Para você Não Não é Não quer dizer Que você viu Em vídeos Lugares Bonitos E despertou Ali Vontade 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 De conhecer Lugares Assim Itália Holanda Isso tudo Pessoal Com seis meses Que você está andando Para esses países É igual É tudo igual Sabe É trabalho Isso aqui é trabalho Isso aqui não é lazer Não é Não é turismo Por isso Tem que estar Ciente Sobre isso Ok pessoal Espero ter curtido Esse vídeo Deixe um like Se inscreva aqui no canal Para acompanhar mais conteúdos Como esse Se você gosta do canal Clique aí No seja membro Apoie o canal No clube de membros É um valorzinho Pequenininho Simbólico O valor de um refrigerante Por mês Você ajuda o canal O canal precisa Da sua ajuda Para continuar Trazendo Os conteúdos Ficando por aqui Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo